Os animais de estimação também sentem frio com as baixas temperaturas. Sem falar que assim como nós, eles podem ficar doentes se não forem mantidos devidamente aquecidos. Por isso, é necessário ficar atento e procurar um veterinário se perceber que o animal anda meio desanimado, com tosse ou respirando com dificuldade. Para dias em que a temperatura cai, uma roupa bem quentinha e cobertor na caminha, claro. Isso porque assim como nós, os pets também sentem frio e a dona Zilda sabe disso. No frio eu tenho muito cuidado com ela, porque eu tenho medo dela adoecer, sabe? Aí eu deixo ela sempre dentro de casa, quietinhas, eu solto ela um pouquinho na hora que o sol vem à tarde, eu solto ela um pouquinho aqui na rua, mas a caminha dela é bem agasalhadinha, limpinha, toda semana troco, sabe? Lavo a coberta dela, que ela não dorme sem a coberta não. Não deixo ela, ela pega a friagem, fica sempre dentro de casa, quietinha comigo lá. Se eu deito lá no sofá, bola comigo debaixo de coberta, não pode ver coberta não. É doida com coberta, né? Então esses cobertorzinhos, né, macio agora, nossa, ela ama esses cobertorzinhos. A Meg tem sete aninhos, nunca adoeceu no inverno, porque a sua tutora sabe que é melhor prevenir do que remediar. Eu tenho muito cuidado, porque eu não quero que ela adoece, porque eu acho que eu não consigo ficar sem ela, então eu cuido demais. Assim como suas plantinhas, a dona Zilda é completamente apaixonada por animais. Tá na cara, né? E ela sabe que a maior demonstração de amor é o cuidado. A minha paixão é a Meg e as flores. Eu já falei pro meu marido, se eu ficassem essas duas coisas, eu não tenho vida. E eu cuido com o maior amor. Atenção especial que a veterinária Raquel confirmou que o inverno exige. No frio é muito comum o aumento do índice de, das doenças como sinomose e tosse dos canis. Aí o cão vai ficar gripado, pode desenvolver uma bronquite, uma pneumonia e pra isso existe vacina, né? No caso da sinomose também existe a vacina, mas ela tem uma incidência maior no frio, porque o vírus se torna mais resistente no frio. Pros gatos, é muito comum gatos apresentarem FIV e felve. São duas doenças infecciosas transmitidas entre os felinos, principalmente felinos de vida livre. Por isso que é tão importante manter o gato dentro do ambiente fechado. Ter a casa telada, quem é proprietário de gato, né? O gato testado e negativado pra felve vai tomar a vacina V5. Quando o gato tem felve, quando o gato é positivo pra felve, a gente não vacina ele com a V5, a gente vacina com a V4. E aí a gente vai ter um cuidado maior com esse gato, que é positivado, né? É um gato que não vai poder ter contato com outros gatos, é um gato que vai ter imunidade mais delicada, vai ser um animal imunossuprimido, vai estar mais susceptível a outras doenças. E os filhotes, que têm o sistema imunológico ainda imaturo, e os animaizinhos idosos, que já podem ter suas defesas debilitadas, requerem uma cautela ainda maior. Quando o cão é filhote, o cão ou o gato é filhote, ele tem uma imunidade mais delicada. Ele não tem uma imunidade pronta. E aí o que acontece? Às vezes o animal fica mais velho e o tutor deixa de ter o cuidado que teve inicialmente, pensando assim, ah, não tem necessidade de eu esquentar tanto a cabeça agora, porque o animal já é o animal mais velho. E pelo contrário, tem que se preocupar sim, porque o animal mais velho, ele se torna tão delicado, tão imunossuprimido quanto um filhote. A Lola está no grupo dos filhotes. Ela chegou na família em um período difícil da pandemia da Covid-19. Luciana contou que as suas duas sobrinhas, essa que é a Isabela e a irmã dela, Mariana, precisavam muito. Mas não é que esse foguetinho conquistou todo mundo? Hoje, a guarda dela é compartilhada entre elas e a Lola virou o xodózinho da família. Foi um amor tão grande, né? Que tanto a minha irmã queria ficar por causa das meninas e eu também. E tem a minha mãe, né? Uma idosa de 82 anos, que foi uma grande terapia para ela também, né? Porque é uma companhia. Na hora que não tem ninguém com ela, as meninas estão para a escola, a Lola que fica fazendo companhia. Porque ela era muito quietinha. Agora já é esse foguetinho, né? Uma pimentinha dentro de casa. Trouxe muita alegria para a gente. E assim, encheu a casa, né? Porque toda hora pedindo colo, pedindo atenção, pedindo para sair. Uma verdadeira troca de carinho e amor, né, Luciana? Mas a Lola só tem essa energia toda porque ela tem uma alimentação adequada, o que fortalece a imunidade. Existem necessidades nutricionais diferentes, né? O filhote, ele precisa de uma alimentação mais calórica, com mais quantidade de cálcio e outros nutrientes que são necessários para o desenvolvimento inicial, para o crescimento. Na fase adulta, as necessidades nutricionais são outras. E na fase da terceira idade, também muda. Então, para tornar isso mais prático, as próprias marcas de rações já têm essa divisão, né? Para filhote, para adulto de 1 a 6 anos. E depois, a partir dos 7 anos, que é sênior, tem elementos muito importantes para melhorar a questão da imunidade do animal idoso, para melhorar a questão da saúde articular. Se atentar para isso, para adequar a alimentação para cada fase da vida, é muito importante para o animal, isso faz toda a diferença. As baixas temperaturas fazem com que cães e gatos bebam menos água, o que pode causar problemas de saúde. No inverno, a Luciana e a família entendem que devem manter a Lola hidratada. Porque ela já acostumou, o local, né? Aí a vasilhinha fica sempre no mesmo local, e eu sempre gosto de trocar de manhã à tarde, à noite, mas eu deixo sempre a água disponível para ela à vontade. Hidratação também. É muito interessante a gente colocar dentro de casa fonte de água para estimular o animal a beber água, principalmente gato. O gato às vezes deixa de beber água e acaba desenvolvendo problemas de saúde por conta disso. Então, a gente ter fonte de água em casa é uma ótima opção, tanto para o cão quanto para o gato, que a água vai estar ali corrente, sempre fresca. A gente não vai precisar de ficar trocando a água toda hora do bebedouro do animal e estimulando o animal a beber água. E se engana quem pensa que no friozinho do inverno só a gente tem vontade de ficar embaixo das cobertas, tá? Sensível às mudanças de temperatura, os pets também tendem a ficar mais dorminhocos. Mas o recomendável é incentivá-los a se movimentar, tomando certas precauções, claro. Então, não precisa deixar de fazer atividade física, não. A não ser que o animal tenha uma restrição com alguma coisa relacionada à saúde. E se você está buscando opções para manter seu animalzinho aquecido e com a imunidade fortalecida, o que não faltam são possibilidades. O segmento pet oferece alternativas em saúde e higiene, serviços especializados em alimentação e uma gama de produtos charmosos e originais que chamam a atenção dos tutores. Temos essa toquinha. Ela é muito interessante porque ela vira uma caminha. E no frio, né, o animal consegue entrar dentro da toquinha, ficar mais confortável e aquecido. No calor, você também aproveita a sua toquinha. Você tira a almofadinha que vem dentro dela. E você torna essa toquinha em uma caminha. Nós temos esse chinelinho em forma de caminha. Também ele serve para cachorro ou gatinho. E ele vem com um paninho tipo malã, que é super também confortável e também aquece. Então, o seu animalzinho não irá sentir frio. E se a caderneta de vacinação estiver em dia e você tomar todos esses cuidados com o seu pet, eu posso garantir que o inverno não vai querer guerra com ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti